Bônus aí, não vou dar nada pra esse cara não. É uma questão de brincadeira. Vocês terminaram aí já? Terminamos. Podia chamar os dois carros lá, hein? Pra gente fazer de novo. Beleza, tô terminando aqui também. Aí é o tempo que você ia chamar aí. Essas do despacho estão dando uma grana boa. 30 conto cada uma, tá ruim não. Eita, ele foi quebrar as panelas aí? Chegou não. Eita, macharia. Eita, isso aí, mano. Este tá dando beijada. Isso, aqui é filme de férias, hein, rapaz. Você vê que ele tá transmitindo, né? William falando, desde o ano novo eu tô tentando. Ah, vocês conseguiram ajudar o William a terminar o que ele tá tentando desde o ano novo. Meu 3 dias conta. Não foi um dos melhores não, mas... A gente vai aprimorando. Desde o ano novo, caraca. Ah, já tem um tempinho aí. A Copa é de 4 em 4 anos, mas não vai ter mais, né? Será? As coisas nunca mais serão iguais. O Ale espancou a mulher e roubou o carro dela. Eita, essa é Maria da Penha. Você que tá parado aí. Não vai nem Papai Noel. Olha, esse é o William. O Ale tá ali fazendo bagunça. Vem ali, ó. Deixa eu chamar aqui um... Vai chamar nele que eu já tô saindo daqui já. Mas me espera, viu? Qualquer um. Se a gente deixou de fazer algum, ele tá no próximo que a gente não pensa. Próximo é o Tom formado. O William apontando ele pra você, ameaçando, ó. Tá uma palada. Tá uma palada, meu irmão. Você e você aí? Tá uma palada. Nossa, você viu? Acho que foi turbina, hein? Tem um bombeiro aí. Eita. Tapou, foge. Acho que o William enlouqueceu. Ai ai. Batman Magnata, oi. Posso jogar? O Batman tá pedindo pra jogar. Pra entregar só um diamante. É, eu tenho que sair de perto pra poder pedir minha moto. Vocês vão fazendo aí por enquanto. Deve ser rapidão. Não deve ser rapidão não, tem 29 minutos. Ah, é porque o barco é lentão, né? Putz. Caraca, o William veio lá dentro do barco e a moto dele tá pipocando lá dentro. O William é maluco. Não tema, o super herói impotente bridge já vai chegar aí pra salvar todos. Olha quantos sunguinhos de raio dele. Mais rápido que a tartaruga. Deixa eu pedir um outro helicóptero aqui, que esse aqui já tá nas últimas. Mais rasteiro que fiofó de quebra. Aí é rasteiro. O cara aí é perigoso, né? Cadê o... Puxa, que merda. Vocês tão vindo de boia? O que que foi? Deu uma treta aqui no meu aqui. Vou demorar um pouquinho mais pra chegar. O tal do Holiday mandou uma mensagem aqui dizendo que ele tá em paz. Beleza. Fala pra ele que a gente também tá em paz, a gente tá na tranquilidade aqui. É tudo da paz. Agora se ele quiser conhecer o inferno, aí é só mexer com nós. Nossa, esse barco tá rápido mesmo, hein? É o William que tá dirigindo, tá explicado. Deixa aí, William. Esse barco eu acho que... Opa, inimigo. Demorou pra matar, hein, Elton. Ah, mentira. Ok. Eu pedi um helicóptero na Merriweather e quando eu subi os cara já tava lá. Ó, inimigo, Elton, inimigo. Poxa, não consegui atirar nesse outro aqui que tá do lado. Que viagem. Quem é esse aqui que tá do lado? Sou eu. Jetski. Não, sou eu. Jetski. Jetski vermelho. Ah, é? Ah, por isso que eu não consegui atirar. Não, mas dá pra tirar. Só da planilha manual. Vixe, Mario. Nem precisou, ele deu uma bitoca ali no... Não sabe dirigir nem no videogame. É uma vergonha. Deixa eu ver o que que tem aqui pela frente. Oh, lembra daquela missão que a gente pegava um barco e ia até o porta-aviões? Aquela lá era massa, hein? Ah, é verdade. A Rockstar excluiu aquela missão, é? Aquela missão, eu não lembro se era Heist. Eu não lembro o que que era. Eu acho que é Heist. Será que é do apartamento? Era a missão do Hydra, verdade. Era a missão do Hydra. Era a missão muito doida. Aí todo mundo tem que pegar um Hydra e dar uma batalha aérea cabulosa. Acho que vou pegar uma cordinha pra puxar o barco. Essas bombas e se destruir o barco já era, hein? Essa roupa de Mengui foi a melhor coisa que eu já comprei. Quer dizer, comprei não, né? Poxa, dá pra pegar de grátis. Eu peguei, foi de grátis mesmo. Eu salvei ela. Fiz uma missão que eu tinha outra. Essas são as bandeiras aqui do barco. Parece que é da ONU. Mas tá escrito em árabe. Não é amarela com a bandeira preta ou azul com o quadrado branco? Só falta um do comando aí. Pois não, tinha que ter. A missão é da missão de paz. Missão de paz da ONU. Meu amigo, o trem não é longe aqui, velho. É o barco que é LED. William, aciona o tubo aí do barco. Bota o nitro. Já cheguei onde é pra entregar. Já fui aí, já voltei. Cuidado que no finalzinho pode ter inimigo também, hein? Um pouco mais próximo do barco aí se precisar. Estarei aqui para garantir que não tenha. Ae, moleque. Vou passar na zona de mergulha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui, né? Pegar lá, arrumar. Eu não posso ficar muito baixo não, que essa moto se destrói na água. Só que essa moto é submarino. Ia ser muito louco. Eita, foi. Tato um pedaço ali. Isso daí foi a sineta do barco, velho? Ok. Ah, não. Faz barulho. Meu prato de coisa dele, sete colores. . 00,00. 00,00. 00,00. T4 . Tchau.